Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e antes de começar este vídeo eu gostaria de pedir-vos desculpa para todos aqueles que têm seguido a minha série em modelos integrativos de psicoterapia. No meu último vídeo eu tinha dito que este próximo vídeo seria sobre a terapia multimodal de Arnold Leveres. Infelizmente eu ainda não tive a oportunidade para ir investigar um bocadinho mais aprofundadamente no modelo de terapia multimodal e por isso eu decidi não falar sobre ele agora. Em vez disso eu vou-vos apresentar um outro modelo integrativo que é a DBT ou Terapia Dialética ou Comportamental. Comportamental Dialética. Dialética ou Comportamental, sim, Terapia Comportamental Dialética ou Dialética ou Comportamental como queiram chamar. Portanto, DBT. DBT é um modelo integrativo já que ele junta a teoria da vinculação, teoria das emoções, a terapia cognitiva e terapia comportamental, mas também conceitos provenientes de alguns princípios e filosofias budistas como a aceitação, compromisso, a compaixão e sobre a aceitação estamos a falar de uma aceitação completamente radical, ou seja, sendo radicalmente aceitante e genuíno daquilo que a pessoa é, daquilo que a pessoa traz, da sua vida, das circunstâncias que o estão a influenciar, tudo isso. DBT foi um modelo, ou é um modelo criado por Marshall Inahem. Marshall Inahem é originalmente uma terapeuta cognitivo-comportamental que, para além da sua formação em psicoterapia e psicologia, já que ela é psicóloga, ela é também mestre zen, portanto, budista. E o facto dela ser mestre zen veio também influenciá-la a integrar estes conceitos, estes princípios da filosofia budista, do pensamento budista, na sua intervenção em psicoterapia. DBT foi originalmente criada para as perturbações borderline da personalidade, tal como a terapia dos esquemas. Ao contrário da terapia dos esquemas, que neste momento já é utilizada para mais perturbações, DBT é considerada o modelo mais eficaz para as perturbações borderline da personalidade. É um modelo de referência, inclusivamente mais do que a terapia dos esquemas. para além de ser um modelo eficaz para as perturbações borderline, também é um modelo eficaz para casos complexos de extensa dificuldade, desafios, possibilidades, casos em que existe um alto risco de suicídio, comportamentos auto-elesivos, coisas do género, portanto, é um modelo terapêutico para condições, para algo muito complexo, por assim dizer. DBT foi originalmente criada, e Marshall Inaham já expressou isso publicamente, foi criada para lidar com as próprias dificuldades de Marshall Inaham relativamente a si própria. Portanto, ela própria admite que teve bastante dificuldade com sintomas ou mesmo admitindo ter uma personalidade borderline. E DBT foi uma forma que ela encontrou para se poder regular a ela própria. E depois, obviamente, com uma grande investigação, com um grande conjunto de eficácias por trás, DBT agora é utilizada por variedíssimos terapeutas. Tal como outros modelos, DBT é um modelo de fases, está esquematizado, em que em determinados pontos em que o paciente se encontra, o terapeuta DBT executa determinados movimentos. Por exemplo, quando um paciente chega à sessão e ele está numa dinâmica, ou um risco de suicídio, ou com a ideação suicida, ou até mesmo com comportamentos autoalusivos, o primeiro passo para o terapeuta DBT é estipular um contrato comportamental, por assim dizer, em que fica assente que a pessoa, ao entrar neste processo, para estes comportamentos, ou não os irá fazer. Portanto, no início, há sim a aplicação de estratégias comportamentais para evitar, para modificar esse género de comportamentos. Como a maior parte dos modelos de terceira geração, uma vaga que surgiu no progresso da terapia cognitiva ou comportamental, que envolveu outros modelos, como por exemplo, terapia cognitiva baseada no Mindfulness, terapia da aceitação e do compromisso, terapia focada na compaixão. Também, DBT integra princípios da Mindfulness, não só nas suas práticas, enquanto exercícios de Mindfulness, mas também enquanto os seus princípios. O que faz sentido, já que Marshall Lineham é a Mestre Zen e Mindfulness tem muita tradição e muita semelhança com princípios budistas. A DBT, como eu disse, é um modelo bastante validado empiricamente para a intervenção das perturbações borderline, quer para adultos, quer para adolescentes. Também tem sido feito um esforço para validar intervenções de grupo, para além de individuais, em DBT, e sobretudo também ser utilizado numa componente online, mas também em intervenção ao telefone. Existem manuais específicos para ensinar as pessoas a fazer uma intervenção de DBT pelo telefone, ou online. E está, obviamente, em processo de validação. Finalmente, eu gostaria de vos deixar aqui sugestões, recomendações, para quem quiser conhecer mais sobre DBT. Eu recomendo o manual de DBT, escrito por Marshall Lineham, se eu não me engano, uma coisa que se chama DBT Skills Manual. Também recomendo o livro Dialectical Behavior Therapy, escrito por Alexander Chapman, um terapeuta de DBT. e esse livro faz parte da série da APA sobre modelos de psicoterapia. Também o clássico, a teoria cognitiva, acho que é cognitiva só, para as perturbações borderline de Marshall Lineham. Esse livro, para além de conceptualizar a perturbação borderline, Marshall Lineham, descreve aquilo que são os fundamentos, aquilo que é a base da DBT. Finalmente, também deixo-vos a sugestão de um livro que é autobiográfica, autobiografia de Marshall Lineham, escrita por ela mesmo, e é muito interessante, já que o surgimento da DBT está diretamente emparelhada com ela, e com as suas vicissitudes pessoais e, portanto, poderá ser uma leitura interessante para vocês perceberem mais, não só sobre Marshall Lineham, mas também sobre os fundamentos de DBT. Também queria deixar aqui uma sugestão, que por acaso não deixei no vídeo em inglês, mas depois coloco na descrição, que é, todas as pessoas que quiserem, podem ir à net e irem à procura, porque Marshall Lineham e os seus colegas estão neste momento a organizar programas de formação em DBT, e estes programas são online. Portanto, se alguém quiser ter formação em DBT, pode ir procurar por Marshall Lineham e por DBT, e há de encontrar o site com todas as informações acerca de preços, acerca da formação, acerca dos conteúdos, tudo isso pode ser feito numa dinâmica online. Espero que no próximo vídeo eu então consiga trazer a terapia multimodal de Arnold Lazarus. Resta-me desejar-vos um bom fim de semana, uma boa semana. Se vocês gostaram deste conteúdo e deste género de conteúdos, subscrevam o canal, partilhem. Sobretudo, mantenham-se em segurança, mantenham-se saudáveis, mantenham-se bem, e vemos-nos num próximo vídeo.